Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre a polêmica envolvendo Evaristo Costa, Virgínia Fonseca e Zé Felipe. Tudo começou quando o jornalista fez um comentário em uma publicação nas redes sociais sobre uma das filhas do casal, que foi acalmada pela babá e recusou o colo da mãe. Evaristo questionou se irmã é quem cria, o que gerou críticas da influenciadora e do cantor. Margarete Serrão, mãe de Virgínia, defendeu a filha e chamou Evaristo de palhaço e irri idiota. Samara Pink, amiga e sócia de Virgínia, também saiu em defesa da influenciadora, destacando que ser mãe e ter ajuda não diminui a importância da maternidade. Evaristo pediu desculpas publicamente, mas a polêmica continuou. Virgínia chegou a postar uma foto chorando, lamentando a cobrança que as mães que trabalham sofrem por contar com babás e redes de apoio nos cuidados com os filhos. Recentemente, Evaristo voltou a falar sobre o assunto em uma entrevista para Kim. Ele explicou que já pediu desculpas pessoalmente para Virgínia e sua mãe, dizendo que sua intenção não era ofendê-las com o comentário. Apesar da polêmica, é importante lembrar que cada família tem suas próprias escolhas e maneiras de cuidar de seus filhos. O importante é respeitar as diferenças e não julgar as escolhas alheias. A polêmica envolvendo Evaristo Costa, Virgínia Fonseca e Zé Felipe causou muita repercussão nas redes sociais. Evaristo fez um comentário sobre a filha do casal, que foi interpretado como uma crítica à forma como Virgínia cria a filha. Isso gerou uma grande discussão, com diversas pessoas se posicionando sobre o assunto. Porém, após toda a confusão, Evaristo decidiu se desculpar pessoalmente com Virgínia e sua mãe, Margarete Serrão. Ele afirmou que não teve a intenção de ofendê-las com o comentário e que o pedido de desculpas foi aceito por ambas. Zé Felipe, por outro lado, se pronunciou no Instagram e fez críticas ao jornalista, chamando-o de folgado. Já Virgínia postou uma foto em que aparecia chorando e lamentou a pressão que as mães que trabalham sofrem por conta dos cuidados com os filhos. Amigos e familiares de Virgínia também saíram em sua defesa, afirmando que ela é uma ótima mãe e que o fato de ter babá ou ajuda de familiares não a torna menos dedicada aos filhos. Após toda a polêmica, Evaristo usou seu Instagram para pedir desculpas de forma mais ampla e direcionada à Virgínia, Zé Felipe e suas famílias. Ele reconheceu que tocou em uma ferida delicada e que não teve a intenção de ofender ninguém. Embora a polêmica tenha gerado muita discussão nas redes sociais, algumas pessoas defenderam o ponto de vista de Evaristo Costa, alegando que ele apenas estava expressando sua opinião sobre a criação dos filhos. No entanto, muitos outros argumentaram que ele estava sendo desrespeitoso e ignorando o fato de que cada família tem suas próprias necessidades e escolhas. Independentemente de quem tenha razão, é importante lembrar que as redes sociais podem ser um lugar perigoso para expressar opiniões controversas, especialmente quando se trata de temas sensíveis como a maternidade. É fácil ser mal interpretado ou provocar reações extremas, e pode ser difícil reparar o dano causado. No final das contas, o caso serve como um lembrete de que devemos ser cuidadosos com o que dizemos online e tentar sempre manter um diálogo respeitoso e construtivo, mesmo quando discordamos das opiniões dos outros. Afinal, todos merecem ser tratados com respeito e compaixão, independentemente de suas escolhas ou opiniões. . .